Graça e paz amadas, meu nome é Camila, estou na cidade de Mojiguassu, São Paulo Faço parte do Ministério Mães Unidas em Oração Meus filhos Luca e Helena estão na Rede Mundial de Oração E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês a virtude da alegria E que nossos filhos sejam cheios da alegria que é dada pelo Espírito Santo Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 6, diz assim Vocês, seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus Em meio a tantas dificuldades e tristezas, receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo Amadas, é fácil deixar que as circunstâncias controlem o nosso humor, a nossa vida Paulo lembra que está sendo atacado, mas que a sua nova vida em Cristo trouxe a ele alegria Apesar das condições difíceis que ele enfrentava A alegria dele não era de fachada superficial e não dependia de situações Pelo contrário, ele havia recebido a mensagem poderosa de salvação, com alegria E esta alegria não dependia do que acontecia Mas era enraizada na sua vida através do exemplo de seu Salvador E na sua presença constante através do Espírito Santo Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo que o Evangelho é mais do que palavras O Evangelho são as boas novas de Jesus, criando raízes em nossas vidas E essas raízes desejamos criar na vida dos nossos filhos Este é o desejo do nosso coração Que nossos filhos sejam exemplos a serem imitados Que nossos filhos tenham alegria e que sejam imunes às circunstâncias externas E que esta alegria seja concedida pelo Espírito Santo Amadas, em razão de sermos cheios do Espírito Podemos às vezes nos sentir desanimadas ou amedrontadas ou sozinhas No entanto, sabemos que em qualquer situação A alegria proveniente do Espírito torna-nos fonte de força Ajudando-nos a transpor as adversidades Pois ela vem daqui, olha, do nosso interior E que nós possamos a cada dia sermos exemplos na vida dos nossos filhos Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai Estamos diante de Tua presença, Pai E eu quero colocar diante de Ti, Senhor, a vida dos meus filhos, Pai Senhor, que a Helena e o Luca, Pai Sejam exemplos a serem imitados, Papai querido Senhor, que eles sejam luz por onde eles passarem, Senhor Que eles venham ser flechas polidas em Tuas mãos, Papai querido Senhor, eu peço a Ti para que o Senhor guarde o coraçãozinho deles Senhor, de uma forma especial Para que eles venham dar frutos para o Teu reino, Senhor Senhor, que eles venham ser bênção na geração deles, Pai Eu oro a Ti, Senhor, pelos Teus grandes feitos E por tudo quanto ainda o Senhor há de realizar, Pai Em nome de Jesus, Amém Mães unidas em oração, filhos protegidos Todo filho precisa de uma mãe que ora E você, já orou pelo seu filho hoje? Um grande abraço Tchau Fiquem com Deus